Então é o seguinte, nós somos animais sociais regidos pelo conformismo social, mesmo que você não saiba, inconscientemente, você vai muito com as outras. É normal do ser humano a gente se sentir com a necessidade do senso de pertencimento, e quando a gente vai contra a opinião alheia ou contra o que os outros estão fazendo, gera um desconforto intrínseco, porque é uma crença que é reforçada em gerações, 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 e nós somos sociais. Então os depoimentos são fundamentais no seu processo de vendas para criar confiança e gerar essa identificação de que se ela conseguiu, eu também consigo. Se esse grupo todo está dizendo que tal pessoa é confiável, então eu vou confiar, que é esse efeito manada, quando você entra numa página e você vê 100 depoimentos, o seu nível de desconfiança da eficácia daquela pessoa, daquele método, diminui muito. Quando eu te mostro 100 pessoas falando bem do meu programa no Mi, do Ser Livre, das minhas mentorias, você no mínimo vai ver, pô, esse cara faz algo positivo. Então isso daí vai te ajudar muito, principalmente no início, quando as pessoas ainda não te conhecem. Essa é a melhor forma de você aumentar o nível de consciência em relação à sua solução como a melhor oportunidade para resolver o seu problema. E no início você não precisa de dezenas de depoimentos. Às vezes fazendo um bom depoimento já é suficiente para você mostrar que não é só você falando bem da sua solução. Então foca no primeiro, depois vai para o segundo, terceiro, décimo e aí vai crescendo e é algo que você deve investir ao longo de toda a sua jornada da criação do seu negócio online minimalista. Tá?